Ô pastor, eu queria que, assim, sinceramente eu queria conhecer sua história. Pra quem não conhece, a gente tá aqui, é uma audiência muito grande na TV 98, na Rádio 98, que a gente sempre vê um empresário, um empresário, o Fábio, do César Menotti Fabiano, mas tem o pastor, tem o Fábio, né, assim, o Fábio Lacerda. Como é que você chegou, eu queria começar falando da igreja, assim, como é que você chegou no pastoreio, como é que você chegou na igreja, como é que foi essa sua iniciação religiosa? Vamos começar por aí, pode ser? É, pode, claro, com certeza. Ó, eu sou, não pra quem não me conhece, sou o Fábio Lacerda, sou casado com a Simone Lacerda, tenho dois filhos, a Estherzinha de 11 anos, o Estevam de 9 anos, e essa minha caminhada cristã, ela começou numa busca que eu tinha, que eu tinha algo dentro de mim, que eu queria saber por que nós fomos criados, né. E minha vida, ela deu toda errada, tudo o que eu fiz na minha vida deu errado, quando eu era adolescente, tudo o que eu buscava não dava certo. Eu fazia teatro, eu sou do teatro, estudei teatro aqui em Belo Horizonte, no Teatro do NET, trabalhei em muitas coisas, entre trabalho e emprego na minha vida, eu fiz 29 funções, assim, comecei com 12 anos de idade. E chegou uma hora aqui em Belo Horizonte que eu falei assim, pô, eu quero estudar mais, quero ir pro Rio de Janeiro. Aí fui pro Rio de Janeiro pra estudar teatro. Aí fui estudar artes cênicas lá, fiquei três anos estudando artes cênicas lá aqui, né. Pra quem não sabe, é um curso pra você se preparar pra ser ator de teatro, ou diretor, alguma coisa nessa área, mas eu quis a atuação, eu quis atuar. E desde que eu cheguei no Rio, eu consegui trabalhar, comecei a trabalhar em teatro, sempre em teatro. Cara, eu nunca consegui trabalhar como ator, eu só trabalhava em outras coisas. Eu trabalhava, assim, tinha emprego na bilheteria, tinha emprego limpando palco, então assim, eu limpava palco, eu montava palco, eu cuidava das roupas dos atores. A cenografia, a produção, fiz sonoplastia, trabalhava na bilheteria mesmo, na administração da peça, o recolhimento ali do dinheiro, na época o povo pagava muito em dinheiro as coisas. Na logística do pessoal que era de fora, a passagem de avião, que hora que seria, cuidava de tudo. Tudo aparecia pra mim, menos atuar. Eu vi essas agências tão ruins assim. E aí alguns amigos ficaram famosos, eu acompanhava esses amigos, eles iam sair, aí eu acompanhava eles na noite, acompanhava eles em algum lugar. Depois, mais pra frente, eu fui trabalhar com o Eduardo do Zeque, também em peça de teatro, sempre nos bastidores. Depois fui trabalhar com o grande, hoje meu grande amigo, irmão Jackson Antunes, mineiro. Fiquei trabalhando com ele um ano também, sempre nos bastidores. Rapaz, mas era uma coisa impressionante. Até que um dia foi uma peça de Belo Horizonte pra lá, um amigo me ligou, falou, vai uma peça de Belo Horizonte pra ir, tá precisando de uma pessoa e tal. Falei, cara, é a minha hora, né? A peça foi, que é os meus amigos, Ilvio Amaral, Maurício Canguçu, com o Acredite, o Espírito baixou em mim, mas era pra trabalhar na produção também. Então eu falei, rapaz, que era tudo errado, cara. Acabou meus três anos de estudo lá, eu vim embora. Porque eu falei assim, não faz sentido. E o que eu consegui trabalhar como ator, um, eu consegui aqui em Belo Horizonte uma árvore, eu fazia uma árvore, a peça chamava Árvore que andava, eu fazia árvore. E depois eu fiz o 101 Dálmatas, eu era um dos cachorros também. Aí eu falei assim, ah, não, porque eu queria ser eu mesmo, entendeu? Eu queria atuar. Falei assim, não vai dar certo. E aí eu pensava assim, cara, tudo deu errado na minha vida. Você viu, eu fui pro Rio, estudei artes cênicas, cara. Dei o melhor de mim, parecia um perrengue danado. Morei igual diz o Timai, do Leme ao Pontal. Comecei morando lá em Campo Grande, quem conhece o Rio de Janeiro sabe. Campo Grande é depois de Jacarepaguá, é longe, meu amigo, é longe demais. Estudava na Zona Sul. Depois eu morei no Leme, morei no Leblon, morei em Campo Grande, de qualquer lugar. E aí voltei pra casa com esse sentimento de fracasso assim, né? Falei, cara, não pode tudo errado. Mas eu voltei, meus irmãos estavam cantando, né? Estavam cantando. E eu fui na igreja um dia lá no Rio, tinha uma igreja em frente à minha casa. Porque eu buscava por que da existência. Eu falei, cara, nós vamos nascer, vamos crescer e vamos morrer. E acabou. E aí, né? É muito pouco. E eu fiquei com aquilo, cara, na minha cabeça e comecei... E comprei uma bíblia, porque ali em casa tinha aquela bíblia grandona, que era mais de enfeite, né? Na minha casa, por exemplo, se usava pra guardar conta de luz, conta de água, ficava tudo dentro da bíblia. É. Cartão da loteria, ficava tudo dentro da bíblia. E aí eu comprei uma bíblia menor. Uma bíblia menor pra eu carregar ela. Eu comecei a ler a bíblia. E eu comecei a ter um outro entendimento. E até que um dia eu li sobre Jesus. Jesus, Jesus, eu digo assim, olha, ninguém me evangelizou, cara. Ninguém pregou pra mim, ninguém falou, vamos pra igreja, você tá passando num momento difícil. E essa busca minha não era porque eu achava que eu tinha fracassado, ela sempre foi essa busca. Aí o dia que eu li sobre Jesus, que Jesus era Senhor e Salvador, o vazio que eu tinha no meu peito foi preenchido. Nunca mais eu senti esse vazio. Nunca mais eu tive essa curiosidade. Não é que Deus me respondeu por que eu nasci, por que eu vou morrer. Ele não me respondeu isso. Ele só tirou essa ansiedade do meu coração. Como se ele falasse assim, relaxa que eu sei o que eu tô fazendo. E eu volto pra Belo Horizonte. Encerrei o curso, o curso era de três anos. Volto pra Belo Horizonte. Quando eu volto pra Belo Horizonte, meus irmãos estão começando a cantar. Assim, mas... 50 reais de cachê, só os dois. Sem nada. Aí nós arrumamos um sonzinho, eu comecei a ajudá-los. Eu levava o som, montava. Eu levava ali e tal. Cuidava ali da pré-produção deles. O pessoal ligava, eu que atendi o telefone lá em casa. Aquela coisa toda. E comecei a ir pra igreja, Lagoinha. Comecei pra Lagoinha. Isso é há 20 anos atrás. Você já começou indo na Lagoinha, então? É, comecei na Lagoinha. Aqui em BH. Aqui em BH. Há 20 anos atrás. E ali eu comecei, cara. Gostei muito. Fui muito bem recebido. Gostei muito. Comecei a ir e não parei. Tô até hoje. No terceiro dia de Lagoinha eu já me ofereci pra ser voluntário na igreja em alguma coisa. Aí me colocaram lá num grupo de evangelismo. E a gente fez vários trabalhos sociais em Belo Horizonte. Lagoinha tem um trabalho social muito forte. E me envolvi em vários trabalhos sociais na igreja. E aí se passaram 20 anos. Então a minha caminhada cristã evangélica, ela foi em paralelo com o crescimento dos meus irmãos na música. Só que quando eu vi, quando eu vi, eu cuidava da carreira dos meus irmãos. Aí eu lembrei lá atrás, cara, que tudo o que eu fiz no Rio de Janeiro foi ligado à produção. Então tudo o que eu fiz com os meus irmãos foi ligado à produção, é o que eu faço até hoje. Eu que cuido de tudo. Quando as pessoas falam assim comigo, assim, o que você faz lá? O que você trabalha com os seus irmãos? O que você faz? Eu não faço nada. Eu só cuido de quem faz. Nós temos o nosso empresário, Pedro Mota, que foi uma pessoa que eu que arrumei. Pessoa sensacional, um dos maiores do país hoje. Muito respeitado. Nós temos a nossa assessoria de imprensa, temos o nosso comercial. E eu cuido das pessoas. Quando dá um problema, eu que resolvo. E meus irmãos estão na estrada, trabalhando aí. E aí que eu fui ver que Deus estava me preparando desde o início. Só que se ele falasse comigo assim, ou mandasse alguém falar, você não vai ser ator. Eu tinha vindo embora na primeira semana, falei, então não quero mais nada também. Não quero super de nada. Não, mas foi através daquilo ali. Eu queria ser ator, que ele me jogou para a produção. E eu fui aprendendo tudo de produção. E os meus amigos famosos, que eu andava com eles. E por que eu andava com eles? Para cuidar deles. Uma pessoa ia tirar uma foto, eu tirava. Eu entrava no restaurante primeiro, arrumava uma mesa lá para eles. Essas coisas assim, com o Jackson Antunes. Eu fazia muito isso. Depois, quando eu vi, cara, eu estava fazendo com os meus irmãos. Porque a carreira dos meus irmãos, eles passaram por tudo o que tem que passar. Eles passaram por todos os processos. Eles subiram de escada. Só que foi rápido. Foi muito rápido. Assim que eles começaram a cantar, as coisas começaram a acontecer. Veio o observatório, veio o Café Cancun, veio o DVD Palavras de Amor, Leilão. E eles explodiram. Ficaram famosos no Brasil inteiro. E eu cuidava de tudo. Então, aí eu peguei aquele ditado que as pessoas falam assim, Deus escreve certo por linhas tortas. E para mim, não. Para mim, assim, Deus endireita as linhas e depois escreve nelas. Cara, que história, Fábio. É que negócio, né? A gente é um pouco ansioso para alcançar os nossos objetivos. Mas, às vezes, não. Nunca é na nossa hora. É na hora que tem que ser, né? Exatamente. Tem isso, né? Tem, tem sim. E aí, a religião, né? A igreja. Aí, eu fiquei na igreja. Sempre fui muito firme na igreja. Lá na Lagoinha, servindo lá. Depois, um tempo, fui... É porque eles falam que pastor, assim, às vezes, fala assim, que você quis ser pastor? Não, nunca quis ser pastor. Não existe escola para pastor. Existe teologia, que é outra coisa. O pastor, ele é reconhecido, né? Através do trabalho dele. Quando eles veem que aquela pessoa, ela tem um trabalho com as outras. Ela aconselha as outras. Então, eu era procurado para aconselhar. As pessoas pediam para eu levar uma palavra numa cela, num lugar. A igreja reconheceu que eu tinha se chamado. Mas eu não quis. Eu falei, não, eu quero fazer as coisas, mas eu não quero título. Não quero esse negócio de ser pastor e tal. E relutei com isso uns dois anos, mais ou menos. Mas até que um pastor muito querido, o pastor Antônio Cirilo, chegou para mim, me chamou para almoçar, falou assim, irmão, cara, não tem para que você fugir disso. Você é, Deus te chamou para isso. Você é pastor dos seus irmãos. Você é pastor dos seus funcionários. Você é pastor dos seus amigos na rua. Você é pastor na igreja. Olha como é que você está falando comigo. O pastor Antônio Cirilo tem um CD. Olha aí, eu não sabia dessa história, não. Adoração íntima, um verde, assim, ó. Isso. Que é maravilhoso o CD dele. Eu não conheço o pastor Antônio Cirilo. Ele é de contagem, né? Ele é de contagem, a igreja dele é de contagem. Hoje ele mora na Carolina do Norte, ele mora em Charlotte. É, mas ele vem aí todo mês. Todo mês ele está aí. Eu tinha esse CD, o verde, Adoração Íntima. Isso, um querido, cara. Pessoa maravilhosa. Um homem de Deus mesmo. E aí, cara?